Sejam muito bem-vindos ao Giro no Cuidado, um podcast do Hospital Mãe de Deus com o objetivo de abordar temas relacionados à experiência do cliente, com pessoas que fazem a diferença no cuidado e no dia a dia dos nossos pacientes e seus familiares. Eu sou Pamela Barata, ouvidora e Head de relacionamento com clientes do Hospital Mãe de Deus. E eu sou Helena Schwonk, jornalista e apaixonada pelo tema. E esse é o primeiro episódio. Navegar é preciso. Imagine que você recebeu um exame com um diagnóstico de adenocarcinoma de cólum. Uma pesquisa rápida na internet e aparecem as palavras câncer no intestino. A partir daí, você precisa fazer uma bateria de exames que exigem uma série de preparos e tratamentos que devem ser feitos com uma certa ordem e periodicidade e deve passar por consulta com médico, odontologista, psicólogo e nutricionista. Agora imagine poder contar com uma profissional que te acompanhe e te oriente durante todo esse processo. Que consiga te esclarecer todas as dúvidas que podem e vão surgir no meio do caminho. Que te navegue, te guie e te mostre pra onde seguir, até o fim dessa jornada. Essa pessoa é a enfermeira navegadora. Fernando Pessoa que nos desculpe a licença poética, mas navegar é preciso e viver também é preciso. Pra falar sobre navegação de pacientes oncológicos nesse primeiro episódio do podcast Giro no Cuidado, convidamos Tatiely Zimmermann, enfermeira formada pela URGS, especialista em Oncomatologia e Dermatologia, com MBA em Gestão Hospitalar e que atua hoje como enfermeira navegadora do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus. Bem-vinda, Tatiely. Obrigada pelo convite. É uma honra falar sobre a navegação de pacientes, um tema tão novo e tão essencial e necessário na jornada. Tati, é um prazer te receber aqui com a gente, nosso primeiro episódio. Então, vamos começar pelo início. Esse conceito de navegação é um conceito novo mesmo? Pode explicar sobre isso, esse termo? O que efetivamente um enfermeiro e uma enfermeira navegadora faz? A enfermeira navegadora, ela costura o cuidado. Ela inicia lá na jornada, quando o paciente chega até o final, é a enfermeira navegadora que vai coordenar esse cuidado, tanto no diagnóstico, quanto a fazer os exames, as reconsultas, encaminhamentos para a equipe multi e principalmente nas angústias do paciente. Durante toda a jornada desse cuidado tem muitas barreiras e é aí que a navegadora vai facilitar, é uma facilitadora do cuidado. E esse termo, assim, como é que ele surgiu, onde ele surgiu e como é que chegou no Brasil? Há quanto tempo existe essa função de enfermeira navegadora aqui no país? O conceito, ele começou com o Harold Freeman, um médico que em parceria com o American Cancer Society no Hospital Herley, em Nova York, trouxe esse conceito. Ele identificou que as pacientes de câncer de mama negras e de baixa renda tinham muita dificuldade de dar continuidade e finalizar o tratamento de câncer. Ele identificou as barreiras e viu que era muito necessário uma pessoa que coordenasse esse cuidado. Nisso, então, a Fernanda Pautasso, em meados de 2010, outras pessoas começaram a falar nessa navegação. E em 2015, 2016, por ali, a enfermeira Fernanda Pautasso trouxe como mestrado dela, ela criou a tabela de classificação e navegação de pacientes. Ali, principalmente, foi navegado pacientes de cabeça e pescoço, onde ela conseguiu estabelecer um grau e nível de cuidado desse paciente. Como que a gente classifica essa navegação? Super recente, então, esse serviço de navegação para pacientes. Embora o nosso hospital, o Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus, seja uma referência nacional, também é muito novo para a gente. Como é formada essa equipe? E no Mãe de Deus, no hospital, a gente tem em outras unidades esse papel da enfermeira navegadora? Aqui na Oncologia, eu vim para implementar, apesar de já ter uma profissional, uma enfermeira oncológica, que já faz a navegação dos pacientes de TMO. Tati, TMO. Fala para os nossos ouvintes o que é TMO. TMO é o transplante de medula óssea, onde o paciente chega pronto na hora de transplantar. A enfermeira, ela faz toda a coordenação do cuidado e entrega ele pronto para transplantar. Vê todas as necessidades, elimina barreiras. Essa profissional, ela já existe e ela continua. E também dentro do hospital Mãe de Deus, mais na parte clínica, como diabetes, a parte da oncologia, traumatologia, tem a enfermeira que faz um trabalho paralelo baseado na navegação. Não a navegação em si, como a gente já tem desenhado a da oncologia, mas um trabalho paralelo. Então, eu estou aqui implementando a navegação oncológica, de fato, em todos os pacientes. E falando no centro integrado de oncologia, existe uma rede de multiprofissional, né? Que é uma equipe de enfermagem, nutricionista, psicóloga, odontólogo, enfim. Além disso, também tem o pessoal que trabalha nos bastidores, como autorização, enfermagem, recepção, agendamento. E como é que é o teu contato e a relação com essa equipe multi, como que isso pode dar um benefício, né? Pro paciente navegado. Hoje, né? A gente trouxe aquela coisa, o grupo da navegação, a gente ainda não tem, infelizmente, mas é uma projeção isso, assim, que tudo bem. Ainda. Ainda, ainda vamos ter. Mas o contato com a equipe multi é essencial, ter um bom relacionamento interpessoal. Eu tenho contato com a psicologia, com a nutrição. Antes de desenhar a navegação, eu entrei em contato em todos os setores, tanto na farmácia, quanto as autorizações, a equipe médica, a psicologia, nutrição, odontologia, assistente social, fisioterapia. E tudo isso é pra focar no cuidado centrado ao paciente. Tati, quando eu te escuto, eu vejo como realmente um agente facilitador, no caso, uma facilitadora nessa jornada. E tudo que a gente quer é liberar, livrar o nosso paciente dessa burocracia. Então, que bom que tem esse apoio aí da equipe multidisciplinar e também da parte de back-office dentro do hospital. Quando eu, agora, te ouvindo e entendendo um pouquinho mais sobre a navegação, me vem muito o conceito de cuidado centrado na pessoa, né? E essa questão da integralidade, da individualidade e do protagonismo do paciente e família no seu cuidado. Sim, sim. Quais são os... Primeiro, né? Se tu enxerga essa conexão, né? E quais são os principais desafios que tu encontra, assim, pra tu desenvolver esse papel e fazer com que essa jornada seja fluida? É muito importante isso, porque essa visão, né? De paciente centrado, ela é nova. É um conceito novo. Toda saúde tá sendo reciclada e focada nisso. E nela a gente consegue trazer pro cliente quais as opções de tratamento que tem, quais as opções de continuidade de saúde pra essa pessoa. E ela vai poder escolher, porque ela vai saber que a partir de cada escolha, quais serão as próximas etapas e o que que vai resultar isso. Então, eu posso definir se é isso... O que que eu quero pra minha vida, né? Às vezes, a gente acha, né? Que o melhor é o tratamento final até a última, mas o paciente talvez não queira isso. Então, ele quer saber quais são as outras opções. E a navegação traz muito isso, né? Dá uma segurança. Exatamente como tu trouxe. Essa sensação, e não só a sensação. De fato, o paciente tá definindo qual que é a... O que que ele vai fazer da vida, né? Os maiores desafios, eu acredito que ainda são... Apesar de termos todo o apoio de todas as equipes, ainda há alguns ruídos entre multidisciplinares, mas por ser tudo muito novo. E ter a certeza de que o outro também consegue entender daquela área. O paciente tem propriedade de fala. A gente tem que ouvir. Então, trazer isso, né? Ouvir o paciente, entender que, por mais que nós, profissionais da saúde, temos a parte da literatura, do saber, a gente tá ali, tá com a prova ali, talvez o paciente tenha uma outra visão, outras escolhas. Então, entender, se abrir pra isso. Eu penso que não é uma receita de bolo, né? É um cuidado que é personalizado, é humanizado, né? Na assistência de... em todas as etapas. E a navegação, acredito que vem muito pra ampliar esse entendimento, né? Desse plano de cuidado individualizado. E pensar no paciente como uma pessoa única, enfim, que cada um tem uma, por exemplo, uma reação a um medicamento, né? E um entendimento da doença de uma forma diferente. E vindo de encontro a isso, né? Semanalmente, também existem reuniões onde são discutidos pacientes por médicos em várias especialidades. E também, além dos médicos, tem outros profissionais de saúde. E a enfermeira navegadora acompanha todos esses encontros. De que forma isso auxilia o paciente navegado? E como é que são esses encontros? Os tumor boards, que a gente chama, eles são discussões de casos. Os médicos elegem o caso que quer ser discutido e traz pra equipe multidisciplinar. Principalmente na equipe médica, né? Ali a gente tem a equipe médica de várias especialidades. Então nós temos a radioterapia, junto com a cirurgia, junto com a patologia, tem a radiologia, tem o oncologista, tem a genética, tem as outras especialidades clínicas. E assim a gente consegue discutir qual o melhor desfecho pro paciente. Mas não só o melhor desfecho, entender também lá a origem da doença. O porquê que tá assim e como que a gente pode melhorar isso? Com a navegação, eu consigo trazer quais são as barreiras que o paciente encontra, por exemplo, que o tratamento que estão definindo ele pra ele. Talvez eles queiram tratar, a equipe médica definiu que o melhor tratamento é a cirurgia, mas daí eu trago que o paciente tem traumas cirúrgicos que não consegue sanar e que prefere não fazer, prefere não realizar. Como que dentro disso a gente consegue melhorar o desfecho pro paciente? Como que a gente consegue trazer uma outra opção pra esse paciente? Talvez se não tivesse a navegação ali, não conseguiríamos escolher um outro caminho? Então é mais nesse sentido, assim, bem de trazer o além do tratamento, o além da doença. Hoje o nosso Centro Integrado de Oncologia recebe diariamente um volume importante de tratamento de quimioterapia e mais de uma centena de consultas com médicos. Qual é o critério, Tati, pra que o paciente do nosso Centro Integrado de Oncologia seja navegado? Perfeito. A pergunta que mais a gente faz dentro da navegação é exatamente essa. Qual o critério da entrada da navegação e quantos pacientes um navegador consegue navegar? Essa resposta a gente nunca tem, porque é muito pessoal ainda, é muito da necessidade da instituição. E é uma coisa totalmente singular. A gente desenha a jornada pra cada paciente, apesar, sim, a gente tem que ter um fluxo de cada entrada, mesmo assim, cada paciente vai ser tratado de uma forma. Agora, nessa nova fase da navegação, porque primeiro foi feita uma leitura dos perfis e agora na nova fase a gente elencou alguns critérios, como, por exemplo, paciente que faz concomitância de quimio e rádio é um critério de navegação, paciente que está internado é outro critério, pacientes do prontomama. Nós temos no Mãe de Deus o prontomama, que em três dias o paciente consegue ter um diagnóstico, consegue saber se vai ter que fazer um tratamento oncológico ou se não era nada o achado na mama. Temos também os pacientes do interior que vêm tratar conosco, são pacientes navegados, pacientes da radioterapia, todos vão ser navegados. São acompanhamentos que a gente faz, que a gente viu que tinha muita barreira e que esses pacientes necessitam de uma melhor facilitação no cuidado. Tu sabe que essa história, essa tua fala me lembrou de uma história que eu ouvi ano passado de um paciente que estava com o pé na rua, que os filhos não queriam de jeito nenhum trazê-lo para o Mãe de Deus e tu fez alguma coisa aí. Nos conta o que aconteceu aí, que habilidade que tu lançou mão aí para trazer esse paciente de volta. Então, foi me trazido que o paciente procurou, teve um achado num exame de rotina e trouxe para o médico que tinha referência ali no Mãe de Deus. Mora na praia, o paciente, e trouxe aqui no Mãe de Deus porque a esposa já tinha feito o tratamento, infelizmente faleceu, mas já tinha feito todo o tratamento no Mãe de Deus e eles tinham gostado muito do atendimento. Os filhos ficaram sabendo e falaram, não, nós, a gente não quer que o senhor trate aqui porque, enfim, temos essa memória da mãe que tinha falecido. Por mais que eles não tenham tido nenhuma reclamação, ainda assim eles tinham essa memória de todo o tratamento e não queriam relembrar. Fiquei sabendo da história, me foi trazido isso e eu liguei para o paciente e fui saber. O paciente estava na praia, conversei com ele, e ele, não, não, vamos fazer, vem aqui, né? Vem aqui conosco, o senhor vai ser navegado, vou acompanhar o senhor. Ah, mas o que é a navegação? Então, expliquei para ele o que seria, teria toda a jornada facilitada. E depois, os filhos vieram e queriam me conhecer, queriam ver o meu rosto. Como eu falo muito com eles pelo telefone, eles queriam conhecer. E agora, no início desse ano, o paciente terminou o tratamento, fez rádio e químio, terminou, bateu lá o sino, que é uma cerimônia que a gente faz no término do tratamento. E tivemos um desfecho muito bacana e conseguimos tirar um pouco aquela impressão que tinha ficado da mãe, né? Do falecimento da mãe, e agora com a alegria de ver o pai tratado. Maravilha, ficou a memória boa aí, no final. Exatamente. E esse rito, né? Esse símbolo de bater o sino, né? É muito emocionante, é realmente uma nova vida, né? Um novo aniversário para os nossos pacientes. Além dessa tranquilidade e segurança que tu dá para o paciente, é visível que a família também se sente acolhida e sente essa segurança também nesse tratamento. Existe já alguma pesquisa, né? Ou na literatura algo que a gente consiga fazer o comparativo do paciente navegado para o paciente não navegado? Sim, temos. Temos na literatura artigos bem recentes, principalmente em 2022, saíram artigos que trazem isso. Essa pesquisa não só da maior adesão do paciente, como traz a maior tranquilidade. Então, na consulta de navegação, a gente aplica uma escala de agonia, onde a gente mede a agonia do paciente e também o que ele necessita sanar de barreiras. O paciente não navegado não tem isso, ele não consegue enxergar o que aconteceu e o que vai acontecer, causando muita ansiedade. Esse é um dos maiores termômetros que a gente vê na navegação. O paciente, ele vem, fica conosco, se sente acolhido, se sente acompanhado, não se sente abandonado. Muitas vezes os pacientes oncológicos têm esse sentimento, traz essas agonias e a gente consegue trazer um melhor acalento nessa jornada que é tão específica, tão longa e muitas vezes traz uma agonia grande. E essa abordagem na prática, como é que ela é feita para uma primeira consulta? Existe isso, uma primeira consulta de navegação? Ela é feita de forma presencial? Ela é feita de forma online? Com a família, só o paciente? Como é que isso funciona, então, na prática? A chave da navegação é ter o livre acesso. Tá, não tão livre assim, né? Mas a gente tem ali o período de estar disponível, claro. Mas o paciente tem que ter a segurança que ele vai ter um contato aberto com essa navegação. Porque essa é a essência da navegação. Ter esse canal aberto para sanar as barreiras. A gente, nos fluxos que a gente desenha e que a gente estipula, tem a primeira consulta de navegação, onde a gente vai coletar todos os dados necessários para sanar as barreiras do paciente. Depois tem uma consulta de alta. Mas durante toda a jornada, o paciente tem a plataforma onde a gente se comunica. A gente tem um aplicativo que a gente consegue se comunicar e acompanhar a jornada do paciente. A gente tem os canais telefônicos para falar. Temos e-mail também institucional. E o paciente está seguro que vai ter um retorno. Sempre a gente já estipula os horários e explica tudo nas consultas. Mas traz um conforto muito grande para o paciente esse canal aberto. Tati, a Helena e eu falávamos nos bastidores, né? Quando a gente estava planejando essa conversa contigo. Como é que isso se dá, assim, essa formação? Né, Helena? A gente estava falando sobre isso, né? Na verdade, o pensamento que muita gente ainda tem, erradamente, né? É que a enfermagem é um apoio do médico, né? E quem está dentro da área da saúde consegue enxergar de forma mais ampla a importância do profissional de enfermagem como protagonista mesmo, né? E no caso do enfermeiro navegador mais ainda. A gente queria saber, assim, na faculdade de enfermagem, vocês aprendem sobre navegação? Ou esse é um tema tão recente que tem que ser descoberto após? Como é que se deu a tua trajetória para chegar nessa função, né? Eu acho engraçado porque consigo dizer que não. Na época da faculdade nem se falava em navegação. É um assunto extremamente recente. E a gente vê na faculdade tudo muito geral, né? Os enfermeiros, eles são protagonistas do cuidado. Nós temos esse conhecimento, nós estudamos o cuidado, a melhor maneira de cuidar do que está acontecendo com os nossos clientes. Diferente de cada um nas suas áreas, né? Diferente da equipe médica. A equipe médica tem outros focos. Nós temos o foco no cuidado. Dentro disso, nós não falamos muito sobre as áreas específicas. Oncologia, a gente vê mais... Nós formamos enfermeiros generalistas. A navegação, então, é mais do que específico. É algo muito... Tem que procurar, né? Estou vendo a navegação ali, quero me informar mais como é que é. Eu me apaixonei pela oncologia nos dois anos finais da faculdade, que foi onde eu dei o foco na minha profissão. Saindo, quando eu conheci a navegação, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. Busquei formação, temos poucos cursos, né? Pouquíssimos específicos para navegação. E foi ali em... Acho que foi faz um ano, mais ou menos, que a gente começou a consolidar. Em 2022, agora, em setembro, foi quando teve a primeira lei de navegação de pacientes. E foi na linha de mama. Então, está tudo muito novo. A gente precisa de mais lei, mais estudos. Nós não temos um escopo definido para o enfermeiro navegador. A gente está desenhando o perfil da navegação oncológica brasileira. E a gente sabe que a navegação é essencial não só na oncologia, mas em toda a área da saúde, né? Traumato, pacientes diabéticos, pacientes com doenças crônicas, né? No geral, a navegação, ela tem o seu papel fundamental. E falando em navegação, estamos todos no mesmo barco? Como é que estão as instituições no Brasil afora? E quando tu trouxe... Quando tu fala que tu esteve num congresso em setembro, tem hospitais já adiantados nesse tema? Como é que está isso hoje? É bacana que a maioria, né? A gente está tudo no mesmo barco, digamos assim. Tem um ou outro pontuais, assim, que já tem a navegação consolidada, mas, no geral, estamos todos implementando a navegação nos serviços. É tudo com muita troca, muito benchmark, a gente conversa muito, temos grupos no WhatsApp com enfermeiros de todo o Brasil. Sempre que tem um simpósio, um congresso, aulas online, sempre que tem um curso, sai um artigo, todo mundo já se envia, porque está tudo muito recente. Então, a gente está estudando bastante sobre isso ainda. Maravilha! Helena, Tati, já estamos chegando ao nosso final, né? O final desse nosso primeiro episódio, nosso podcast. E, Tati, muito, muito obrigada por todos os esclarecimentos, né? Parabéns pelo lindo trabalho com os nossos pacientes oncológicos, né? Pacientes que estão, na maioria das vezes, né? Super vulneráveis. Parabéns mesmo pelo trabalho de... Nosso, né? Nosso trabalho, né? E esse papel que você está exercendo aí, lindamente. Como uma boa ouvidora, nos interessa também saber o que os nossos clientes pensam sobre as entregas. Então, com vocês, a voz do cliente. Nas três cirurgias de alta complexidade que eu fiz recentemente, somente uma delas tinha um enfermeiro navegador ao meu lado. E eu pude notar, então, a importância desse profissional, junto a um processo tão delicado que o paciente passa. É muito importante, pois eu pude mostrar quais medos eu tinha, quais questões durante todo o pré-cirúrgico e cirúrgico e pós-cirúrgico que precisavam ser observados. E o enfermeiro navegador me levava aí o mais próximo da instituição e fazia com que todo o processo ocorresse muito bem. Então, realmente funcionou legal e é muito importante, muito bom. ter o enfermeiro navegador navegando e trazendo e facilitando todo o pré- e pós-cirúrgico. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio, Giro no Cuidado. Helena e eu estamos completamente à disposição de todos vocês para dúvidas e comentários. Tenho certeza que a Tati vai nos apoiar aí também, se o pessoal tiver mais alguma questão a nos trazer. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima. Tati vai nos apoiar aí e a gente se vê na próxima. Tati vai nos apoiar aí e a gente se vê na próxima. Tati vai nos apoiar aí e a gente se vê na próxima. Tati vai nos apoiar aí e a gente se vê na próxima. Tati vai nos apoiar aí e a gente se vê na próxima. Tati vai nos apoiar aí e a gente se vê na próxima.